Vou comprar um código, tem pra mim, tem pra você Vou comprar bem baratinho, vou comprar na EGB Na hora de comprar, meu corpo você não esquece Digita o DM, seu e os preços tudo desce Ó o código, ó o código, ó o código pra tu e pra mim Ó o código, ó o código, ó o código pra tu e pra mim Vambora, vambora, vambora Agora não tem mais para onde correr Já jogou algum servidor pirata de Metin 2? O único servidor de Metin 2 pirata que eu joguei foi um que eu tentei abrir Mas eu não consegui, eu joguei ele solo, tá ligado? Botava item pra mim e pá E aí Capitão Vini, salve, salve Já pensou em streamar o cinema das capivaras? Não, porque aí é uma live e um ban Inclusive a gente tá fazendo uma sexta-feira cringe lá no Discord Não sei se a gente assistiu um filme chamado Fuja É muito legalzinho Assim, é filme de suspense, mas Foi divertido assistir Queria ver o Zé jogando o Souls-like Ah, eu zerei aqui Star Wars Só porque era Star Wars Esse filme é muito bom É, 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 é bonzinho Ah, tá, me teve o pesadelo Isso, me dropa só boneco Vou vender tudo Fechar a economia Depende dos bonecos, pô É com esses Quais os bonecos É, aí realmente Aí vale a pena Ah, vou fazer um teste Aproveitar Aproveitar Ah, e dropa mais um boneco É isso Freewing aí, ó Pra quem for contra mim Tu é FK Mentira Tu fechou os 20 Chegando na minha É, aí sim É assim que eu gosto, Manoel Assim é bom Amigo, o segundo PVE já fechou meu banco todo De boneco Aí fica difícil Tomei sem zero Quem poderia imaginar Você tinha que fazer o quadro do evangélico Vendo um filme de terror No Cramunhão Como assim Eu vou nos fazer Vou até ir buscar o mago Caraca Mas não é nessa Ô, Manoel Não é assim que você faz Esse Open Forte não Tá usando droga, rapaz Meu Deus Vai ficar com 25 de ouro Em vez de comprar uns bonecos Pra tentar matar algum boneco Eu falei nada Eu só deixo Se fala ainda Reclama Ô, Von Teus amigos aí O quê? Ali, ó Essa compa aqui Ah, comprou menos Ele ouviu Ele ouviu Nossa, mas aí comprou Não, ele vendeu tudo Ele ia ficar entrando Pra tomar o 100 zero Tipo Minha vaguinha De graça Coloco É o quê? Vaguinha? Bora Não sei nem Que vocês estão jogando Pra eu te dar Ah, e deve ter Você quer aprender Eu te ensino Quero Vou reservar teu horário Como que faz Naquele aplicativo Que pega o Não, não tem mais Aquele aplicativo Não Pelo Discord Então Volta aí Oi, Manel Vim pegar tua vaga Vou pegar Achei que ia fazer questão Faz nada Do muito jeito que é Brincadeira Brincadeira Tô zoando Tô zoando Zueiro mesmo Sou mesmo Tá fazendo Open Force aí Quer dizer então Que você tá chateada Mas tá De boa É, então Droga Bons profissionais São péssimos Bons profissionais São uma merda São Muito bom Gente, façam terapia É bom Nunca fiz Especialmente com Mariana Ela é maravilhosa Eu não queria mais Eu vim pronta Pra cancelar hoje Aí eu praticamente Pedi a ela Pra morar aqui Eu não quero mais Nossa Não, eu vim pronta O arma de pra cancelar Você não tem noção Eu não quero Não quero Mind blue Total Você quer? Quero É isso É isso Vem ter guys rapidão Já volto Vou só tirar a câmera Aqui Porque ficou calor Vai tirar a câmera Pra fazer strip Pera aí Que eu vou ver Vivo Pera aí gente Já volto Eu quero isso Show Show Coloca aí Eu achei que essa carinha não trash Por que? Eu achei que essa carinha não trash Por que? É 70 de vida 70 de vida também 70 de vida Calma aí 70 de vida é suave Ah, a vida é sim Pô Você trabalha Na trabalho A vida só vai sendo sugada Entendi Entendi É É lógico que eu tenho um caminho Pra seguir aqui Pô, eu só não quero cair contra o Armand Vai todo mundo Menos o Armand Fiz Eu caí contra ele Perdi o índice Vai lá Draven Beleza, pô Tá bom Um Draven Pô, podia ter vindo um Draven pra mim no 4 Draven Draven legionário Pronto É isso Olha, amor Vendetta falou que tá com saudade de você Quem é Vendetta? Meu amigo de chat Ah, tá Tá Certo Tá mal apontado, hein Vendetta de um dia boa Vai na live desde 1972 Pior que é mesmo Não é igual certas pessoas Que ao invés de ficar na live Fica aqui No Discord só Tem que tá aqui só no Discord Tipo quem? Manel Explana mesmo Explana mesmo É Manel É otário essa moleque Desumilde É, quem é poupa de banir O Vogoto aí O Vogeto O Vogeto Eita, abril, o dia 21 e sete novo É Não vai te atrapalhar não, então, em consulta? Não, é tarde Quatro e meia Vamos ficar aguentando Joga até as oito e amanhã até as quatro Sete novo? Ou será que eu não? Não, porque o set novo já é esse aqui Não, não vou pegar essa Ah, não vou pegar essa Ah, é verdade? Detalhes É que eu sou da Hallé, gente Não tem acesso a essas coisas aí, não Salve, salve, bicho que hó, fé Parabéns, meu guerreiro Tamo junto Tô louco Tá fazendo quantos anos? Quarenta e... Eita, parabéns Vou cantar um parabéns pra você Peraí Peraí, me manda aquele link lá do parabéns Vou tocar um parabéns aqui Boa, boa Peraí, peraí Cadê? Gente, tem uma parada de parabéns Que é espetacular Falando nisso, tem que mandar o link do telegram pra ele, né? Acho que o Nand não tem esse link Tem? Tem, eu deixei no grupo antes de quitar Quê? Será que viu? É, o negócio ele não ter visto, né? Manda pra ele Ai Eita, tá quase na nossa galera 27 anos Aí, tá bom, pô, tá bom Tá no tempo bom A cidade é boa Manel, tu já tem que começar a roletar aí, véi Não, não tem 50 de ouro Não, não tem 50 de ouro Não, eu quero ficar com 50 Comprei o ebook do Lancelux no arco Olha, olha Olha o meu board Olha o que acabou de aparecer aqui pra mim Mandei O que? O que? Tá aí, esse galho vai fazer o que? Não, não, não Parabéns Ah, pô, isso aí não é raio não Isso aí é bait Galho, só escuta aí, ó E tipo Escuta Espero que você goste Aí, ó, pro Mr. Hoff é esse aí Vai, dale Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Saúde e felicidade pra você Beijo da Paulinha aí, pô Poxa É isso, pô Obrigado, pessoal Foi o primeiro parabéns que ganhei hoje É isso, pô É isso É aqui que a capivarece mesmo Afinadíssimo Muitos anos de vida Nossa, esse teste é muito bom demais O Elo vai resetar quando entrar o novo set? Reseta, mas é só o soft mesmo Cantou no tom Pois é, no tom dele mesmo Não foi nem no tom da música Caraca, esse ola O Thresh é muito bom Contra a Tristana Ela sempre pula pra longe Ele sempre pega ela É isso e cavalaria, pô Cavalaria pra trás Tu já viu? A Deanna pôs cavalinha atrás Ó, aniversário do Moreira também Ó, louca Aniversário do Moreira Salve, salve, Moreira Parabéns Vou dar outro parabéns aqui Não vou não, tá bom Ah, pegaram meu item Poxa vida E quem ganha um presente é você amanhã No caso, vai ganhar prime Ô, louca Amanhã tem prime Mas não, é que era bom O que significa? Você vai jogar New World? Não vou, mano É muito caro O que significa soft reset? É que vai cair um elo só Ao invés de resetar tudo Sua resposta é feita Reset suave Sove Macio Caraca Os caras tão acabando com o meu sonho de Hakan Carry, velho Ah, tá acabando com o meu sonho de Nunu 2 Ah, olha isso aqui, velho Que foi? Ah, que foi, né? Olha só, eu fiquei com 43 de vida Manoel, nada que tu falar justifica esse raio não, velho Olha só Eu mereço, eu mereço Ah, tá, eu vou começar a dar open voice também Olha isso Por que deixou a missa em gota? Porque a missa em gota tá estacada já Olha o que, mano? Hein? Olha Olha Olear o que? Eu tive que entender um negócio aqui É... Ornitorrinco Ornitonrique Bom dia, primos aquáticos Justo, faz sentido Achei bonitinho Ah, não dá pra cá Ah, vem ele com esse Hakan Carry Isso vai dar certo não Tô tentando, tô tentando Vai dar certo não Amigo, vôlei 1 quase matou meu time todo, que que é isso? Morre Pop Não morreu Ai ai Poderia dar uma palinha do que mudou? Cara, mudou tudo que vocês estão vendo aqui Na real, saíram algumas sinergias Entraram outras Forgotten mudou a forma de você fazer Esquecidos O que mais? A mecânica A mecânica do jogo mudou um pouco Saíram os itens sombrios Entraram os itens radiantes E ai, Mangaman Salve, salve Que dia que entra no BR? Dia quarta-feira Eu tenho um bom sentimento sobre isso Achei que falta só o Viego Vamos fazer isso aqui por enquanto Show de bala Acho que tá no bem aqui Ih, cai contra o Vogue Eia Fui triste no amor Ah não Esse Thresh morto aqui Greba Thresh Tem que posicionar Manel Tem que posicionar Manel Tem que posicionar Manel Plano é fazer action Que action rapaz? Tá usando droga Aqui o plano é... Tem plano não Aqui é só jogar O plano aqui é isso aqui ó Tem筏 Tem que se desco Tem que nos conectar Tem que ter Phil Nossa, eu não sei quem é Piozer. Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? O outro aqui, ó. Olha o outro. Draven 2. É o 2. Meu Deus do céu, velho. Ah, não. É só eu que eu não sei jogar esse jogo aqui mesmo. Não tô sabendo jogar nomes. Vou ter que jogar de Tristano de novo, velho. Ah, que agonia. É, eu acho que o pior sou eu. Ainda vou perder. Ainda vou perder. Aí, na moral, joguei muito. Caraca, isso aqui, ó. Isso aqui me matou. Tá com a tesoureira já? Esse coração congelado aí. Os caras tão tudo no set. Oh, na moral, solta esse Garen aí. Solta esse Garen aí, velho. Olha isso aqui, Vão. Ele tem dor, Garen? Não, não. Acabou com o meu jogo, velho. Que cara bom. Certo que ele tem uma tesoureira então. É, isso aqui vocês não viram não, né? Isso aqui vocês não viram não, né? Olha esse jogo, velho. Meu amigo, que cara bom. Ah, deve ser igual a gente diga como a arma a gente vai jogar aqui. É, eu vou deixar o, eu vou fazer o seguinte, velho. Vamos deixar agora o arma de propósito. Chega no set. No set roleta, é isso. Que meu amigo. E eu indo pro oito falando, nossa, eu quero só um Garen no oito. Só isso. Então, eu não posso reclamar do Garen, porque eu também dropei um do set. Tá quietinho, tá? Tô quietinho aqui, pelo menos. Eu queria o... 44 ou não? Falta um Ryze... Não, o Ryze não, o... Fidel. Fidel, Fidel Steakles. Fidel. Fidel. O nearestão acadêmico. Solta jogo, me solta. Não wowowowowowowowowow. Droga. Banido. Vai ser banido. Esse cara bom. Ah, velho. Poxa, bem que podia dropar no Senti.. esse bicho pra mim vem na loja falou o cara que fechou a fé dos dois né aí eu tinha 200 de gold e isso não viesse também fogueto fica quietinho ai fogueto tá pior do que ele ai eu vou tá reclamando eu vou botar um vôlei aqui em campo então ae que eu queria não é possível não 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 é isso outra coisa ah veio um vôlei entendi pô entendi ah não sabe jogar é compartilhando o hack ali em deixar a gente de fora gumi na mf ainda não vou esperar ver o que vai dropar mf funciona melhor ap também se eu dropar um bull ali tá melhor um bull não agora eu joguei muito na moral joguei muito cara bom que cara bom nossa agora só falta o galen pra mim dá o trade aí aceita o trade aí peguei isso né a gente não tem mais místico né místico esquecido não não que racão bom ai vei toma aqui toma pega esse aqui pega esse aqui ó pega esse aqui ó tem mais um aqui ó pega aqui pra tomar que aí ele fica dois ao menos e esses aí entlich hiero ae e percebe que eu quero o galen velho galena vai fazer tão diferença nesse jogo Se eu tivesse DMF3, beleza Mas o jeito que tá aqui eu acho que não precisa do Garen não Ah, que jogo bom E agora eu vou pra 4 Knights? Acho que é melhor botar 3 Revenant Acho que eu morro agora Acho que eu morro agora Eu vou liberar duas vezes Na verdade 3 né Tomou uma só Que eu Ah, não dá Esse Draven armário de misericórdia Que tem, que tem meu Draven Que tem Garen esquecido não Prefiro botar o Revenant O Fiddle Agora é só acertar a Frontline Acho que eu vou jogar com 4 esquecidos 6 é over Tá faltando Perfeito Um Forgotten Um Forgotten Tá ficando roubo de vida eu acho Um Legionário também poderia vir rodar melhor né A GA dá um pouco de velocidade de ataque pra ele Mas não sei se é útil Ah não, ah não Que que é isso? Ah, vocês não choram pra mim não Tá maluco véi Ah não Isso aí Não é de Deus não Que é ok o jogo Que é ok o jogo Que eu acho que é meu caminho Vale a pena Não vou precisar disso aqui Vai Draven Bate Nossa, Viaguin mandou uma boa ali véi Mas a Irelia 2 é melhor Vai ter Light Rift hoje? Vai, vai sim Vão Vão Tem que ir de base esse vão aí Meu Deus ganhou do meu Do meu bote Tem que ir de base Olha aqui logo E vai estar gigante Tem que estar morrindo Ai eu quero queira Enveja Gente 떡 Tch Negado Tch Todos Eu acho que vai demorar um pouco para a gente conseguir rodar ainda a comp, mas acho que dá. Eu acho que vai demorar um pouco para a gente conseguir rodar. Eu acho que vai demorar um pouco para a gente conseguir rodar. Eu acho que vai demorar um pouco para a gente conseguir rodar. Acho que o ideal aqui era achar esse Heimer 2 para a gente vender ele e passar esses itens para o outro campeão. Talvez para o Fiddle, acho que o Fiddle ficou bem mais forte. O boneco vai lá e manda a boa agora. Deixa eu dar bola, vamos segurar um pouquinho, acho que estamos bem. Fiz o MF3 agora que deu 10k de dano. O MF3 é muito bom, mas... O MF3 é muito bom esse item. Parabéns jogo, muito bom. Para a reunião depois para a gente planejar o negócio da Capicopa de Wild Rift. Muito bem, contra o MF3 está linkado para... Ahihita aqui tem a mão aí. Vai acabar. Prazer. Zé. Eu nunca pedi nada não. Me dá um bonecão. Eu não sei como é que vocês estão no 8 velho, é que vocês tudo estão no 9. Como que vai para o 9? Com Fiddle 1 e coisa 1? Não, não, você não, você está falando dos dois. Ah, tá. Ah, eles são muito. O meu não estava vindo até nada, porra. Eu estou forçando. Não, não, eles são ruim, eles são ruim, não esquenta não. Ali é a gameplay de alto nível elevado, tá ligado? Com certeza. Ali é a elevação de gameplay, tá tranquilo. Ah, eu vou de base, ó, para o bot. Aí, morri. Tchau. Top 3. Ninguém é dele, vou. Vou mais também não. Tu está de Tarzan, né, velho? Tô. Mas não, mano. Não. Pegaram meus Tarzan tudo, porra. Falou, 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 fui olhar, fechou um Tarzan 2 e um roll. Pô, no 8, tá ligado? Faz sentido. Não, não faz. Lógico que faz, pô. Lendário a 2, só. Só. Então, já rodei uns 40 de ouro, voando pra mim aqui, não só veio no lendário de cada. Não, no 8, eu rodei mais de 100 de gold no veículo. Mas eu pechei o Tarzan, a sorte que dá para usar ele, mas o que eu queria era Garen, tá ligado? Eu só quis encaixar. E o meu que encaixava, eu não vi. Quem mata esse porquinho aí? Ih, perdi. Ih, vó. Afe de beijo. Eita, vó. Não foi o... O Rakan, mas deu pra mim. Não foi o... O Rakan, mas deu pra mim. Eu vou pegar top 3, tá ligado? Juiz. Que bombom. Cara, não vem, velho. Cheio de pares nessa bosta. Não vem um lendário, velho. GG. Você vai ganhar. Será? Draven tomou um grabzong ali. Acho que vai. Tem. 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 Ai, o Heimerzinho fazendo efeito aí, ó. É ele! É o Heimer! É o Draven! A Frontline de Revenant, eu sinto que ela tá muito mais forte, velho. Tá, tá sim, velho. Tá. Ela é muito... Ela é muito utility. Não faz nem sentido, velho. É, porque tipo, só o fato de eu ter duas GA, velho, os bonecos podem dar um. O Volibear vai jogar pra cima, mesmo morto, tá ligado? Sim. Todos vão garantir uma útil. E aí o outro vem. Joga pra cima também. É raiva! Lancelot, vá tomar água. Lancelot, vá tomar água.